E agora o papo é com você que gosta de cozinhar, gosta de ter a cozinha sempre bonita, equipada e pra você que gosta de umas comprinhas. Hora do quadro Casa Organizada. Hoje a dica é pra quem quer ou precisa comprar panelas. Dá uma olhada. Só que hoje em dia não é fácil escolher panela. São muitas linhas, modelos, materiais e preços. Por isso a gente chamou uma especialista. A professora Regina do curso de Gastronomia vai nos ajudar, porque nada melhor do que quem cozinha, né? Pra falar de panela. Regina, obrigada pela participação com a gente. Se tivesse que comprar uma panela hoje, né? Porque a gente viu que são muitas assim. Qual que a gente poderia escolher? Qual que a tua opinião em relação a isso? Teu conselho? Fabiana, assim, ó. Se eu fosse escolher uma panela hoje, eu escolheria nessa linha aqui. Panela de inox, fundo triplo. Por exemplo, essa panela aqui, ó, a gente consegue fazer tudo nela. Ela funciona como frigideira, eu posso estar fazendo risoto, posso preparar uma carne, posso preparar um refogado, enfim. Ela é uma panela muito versátil. Regina, e essa daqui que é muito diferente e linda, né? Qual que é a funcionalidade dela e a tua indicação? Essa panela, Fabiana, assim, as mais populares são as de alumínio, porém, houve aí já essa evolução, né? Essa panela aqui é uma panela de alumínio fundido. Ela possui várias camadas e ela é muito versátil, essa panela aqui. Por exemplo, ela funciona aqui como bistequeira, eu posso utilizar. Que daí coloca assim, ao contrário. Isso mesmo. Aqui assim. Assim? Isso aí. Tá. E ela funciona também como panela, panela mesmo, posso estar preparando aqui cozidos, refogados, enfim, né? Ela também funciona como se fosse um forno. Nossa senhora. A gente não gosta de pudim, por exemplo, né? Então, aqui a gente pode preparar um pudim também. Tudo no fogão. Tudo no fogão. E, inclusive, ela funciona com a indução, que é esses fogões mais modernos um pouco, né? Que a gente tem. Outra função dela, ela funciona como pão. Eu posso assar um pão aqui dentro também, se eu quiser, né? É porque ela veda bem, então vai ficar com aquele calor aqui. Ela retém o calor aqui, né? Enfim, ela é uma panela, assim, multifuncional e aí ela tem essa grade ainda que eu posso estar fazendo algum grelhado aqui ou, enfim, algum legume até no próprio vapor, sabe? Então, assim, ela é uma panela multifuncional e eu consigo fazer N preparações com ela. Pra você que tá em casa, eu vou até, eu não consegui segurar direito aqui porque ela é super pesada, né? Mas é porque, realmente, uma baita panela que dá pra fazer tudo aqui. Dá. E linda, além de tudo, linda, né? Inclusive, eu posso levar lá mesmo, servir o próprio alimento que dá em finela. Sim, ela é linda. Muito bonito. E saudável. Regina, e assim, antigamente, até pouco tempo atrás, assim, a gente falava, vou comprar um jogo de panelas, é tão bom comprar um jogo de panelas, só que é caro, né? Vale a pena ainda comprar um jogo de panelas? Olha, Fabiana, assim, depende. Pode ser que sim, mas assim, como hoje também as famílias diminuíram, né? A nossa realidade mudou também, a gente pode estar comprando panelas avulsas. Então, eu posso comprar, escolher uma de um material, outra de outro material, enfim. Hoje a gente tem uma gama muito grande e eu posso, sim, comprar as panelas de forma separada. Vou mostrar, essa aqui é o teflon, né? O teflon falou-se muito e tem bastante ainda, né? É uma boa panela? É uma boa panela, sim. Essa aqui também, fundo triplo, né? Ela tem esse revestimento aqui em esmalte que dá esse acabamento bonito. E ela tem a tampa de vidro que eu posso olhar enquanto o alimento está sendo preparado, eu posso verificar. Ela é uma panela, sim, que eu vou utilizar bem pouca gordura pelo revestimento que ela tem. E um outro detalhe aqui, bem importante, ela não vai ao forno, pelo material do cabo. Então, eu preciso prestar atenção. E ela é fundo triplo também, essa, né? Ela é fundo triplo também, funciona com a indução. E ela é uma caçarola porque ela tem esses dois cabos aqui. Mas ela é uma panela muito útil, porque eu posso também preparar sopa, risoto, cozidos, alimentos que precisam ficar mais tempo no fogo, eu posso utilizar essa panela aqui. Regina, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou do cuidado com os cabos, né? Sim. Com o pegador dela ali. E eu tenho uma coisa comigo que eu aprendi e depois eu acho, assim, que é um crime quando as pessoas fazem, que é mexer nessa panela com a colher de metal. Sim. Ou de alumínio. Não pode, né? Não pode porque ela vai riscar. Então, nós falamos dos jogos há pouco, né? Mas tem valores bem acessíveis, né? Essas cinco panelas são valores bem acessíveis. Para quem precisa também vale a pena, né, Regina? Sim. Assim, elas são panelas mais simples, mas que elas atendem totalmente o que a gente necessita na cozinha. E quem sabe, assim, para quem mora sozinho, por exemplo, ou tem duas pessoas na casa, é uma ótima opção. Regina, e essas aqui que são lindas, né? Dá vontade de ter só para deixar enfeitando a casa. São as de cerâmica. São. Também são boas? São ótimas panelas também. Bom, são lindas, como você mesma comentou. Elas vão ao forno, essas panelas também. Lembrando, elas são uma graça, né? Lembrando, também são antiaderentes, né? E eu posso aqui também estar preparando alimentos de um longo cozimento. Vamos para a última para a gente encerrar, Regina. Que eu estava louca para te perguntar, que é muito típico aqui da nossa região, que é a panela de ferro. Vale a pena ter uma panela de ferro? Olha, eu diria que a panela de ferro é como se fosse panela de estimação, né? Como a gente brinca. A gente tem uma história aí com essas panelas, né? E essa panela, ela retém o calor. Ela aguenta longas cocções por longo tempo de calor. Então, ela é uma panela, assim, que ela dura muito tempo, né? E ela atende todas as funções. Mas ela é uma panela, assim, mais antiga, mas ao mesmo tempo continua atual, porque ela funciona e funciona muito bem, né? Então, está certo. Está aí agora, não sei se a gente ajudou, mas acho que sim, né? Que são muitas opções. E tem que dar uma olhadinha nos valores também, né? O que você está preparado para investir, porque é um investimento, né, Regina? Como você falou. Paga um pouquinho mais, mas tem panela. Como é que você falou? Que vai ficar de herança? De herança, isso mesmo, né? Eu tenho algumas até na minha casa, que eu sempre falo para os meus filhos, briguem pelas panelas. Para quem já está perguntando aqui no nosso tablet, tudo isso fica na MP Macro Pampa, que é a nossa parceira nesse quadro Casa Organizada.